Cercando a sua mar, no seu olhar Sou eu, do intuito e da metida Um valor, não sobe nunca mais a dor Na sua insegurança eu não te levantar E aquelas vezes é o homem que vai se amar Amar, amar, não sei até você se amar E me amar A sua insegurança eu não te levantar Eu quero ser seu homem que vai se amar Amar, amar, não sei até você se amar E me amar Amar E eu sou o sol Cercando a sua mar, no seu olhar Sou eu, do intuito e da metida Um valor, não sobe nunca mais a dor Na sua insegurança eu não te levantar Eu quero ser seu homem que vai se amar Amar, amar, não sei até você se amar Amar, amar, não sei até você se amar E me amar E eu sou o sol Cercando a sua mar, no meu olhar Eu quero ser seu homem que vai se amar E eu sou o sol Cercando a sua mar, no seu olhar E eu sou o sol Cercando a sua mar, no seu olhar